Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos refazer uma receita super bacana que tem aqui no canal, que é daquele chocolate chip cookie. Eu fiz logo no comecinho, quando eu comecei aqui o canal com vocês, mas eu não tinha câmera, eu fiz com o meu iPad. E eu falei, ah, então eu vou refazer a receita, porque com certeza vai melhorar um pouco na qualidade. E eu vou poder comer o biscoito, claro, porque eu só faço biscoito no Natal, então já que hoje não é Natal, então eu tenho uma outra desculpa para comer esse biscoitinho. Então, para fazer essa receita, pré-aqueça o seu forno a 180 graus, porque nós vamos assar entre 10 e 12 minutos, gente, é rápido, 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 rápido mesmo essa receita. Você pode dar para os seus amigos de presente ou tomar com um copão de leite, que eu tenho certeza que você vai amar. Então, continua aqui comigo, que nós vamos refazer essa receita juntinhos hoje, ok? Então, vamos lá. Então, para fazer a nossa receita de cookie americano, nós vamos precisar de farinha de trigo sem fermento, barra de chocolate que eu piquei com uma faca mesmo, nozes picada, ovos, manteiga sem sal em temperatura ambiente, açúcar branco, açúcar mascavo, uma pitadinha de sal e bicarbonato de sódio. A lista com a quantidade de todos os ingredientes vai estar escrito aqui embaixo para vocês, bem bonitinho. Em uma tigela, eu vou começar misturando os meus ingredientes secos, que é a minha farinha de trigo sem fermento, o meu bicarbonato de sódio, a minha pitadinha de sal e a minha barra de chocolate, que eu piquei com uma faca mesmo. Essa barra que eu estou usando é 70% cacau e meio amargo, que é o que eu amo de paixão. Eu vou dar uma misturadinha em tudo e reservar. Agora na minha outra tigela, eu vou misturar os meus ovos, o meu açúcar mascavo, o meu açúcar branco e a minha manteiga que está em temperatura ambiente e eu estou usando manteiga sem sal. É muito, muito importante que você use manteiga em temperatura ambiente, porque vai facilitar a sua vida e muito para fazer essa misturinha, para misturar e combinar tudo. Você mistura e vai demorar uns dois minutinhos para combinar tudo e está prontinho. Agora é só você pegar a sua farinha de trigo, aquela mistura que nós fizemos anteriormente e as nozes e usa uma espátula, não usa um fuê para fazer esse processo, porque senão vai colar tudo no fuê, você combina tudo e depois vai chegar em um ponto que você vai ter que usar as suas mãos. Você pode fazer em uma batedeira, mas eu pessoalmente não gosto de fazer na batedeira, porque eu não gosto de ar nos meus biscoitos, no meu cookie. Então eu gosto de misturar com a mão no finalzinho, assim como eu estou fazendo, só para desaparecer a farinha de trigo. Eu não estou amassando os meus biscoitos, tá? Eu estou só misturando mesmo assim com a mão e assim que a farinha de trigo desaparecer, eu paro. Aqui eu tenho a minha forma de metal com papel manteiga em cima. É muito importante você colocar o papel manteiga para não colar os seus biscoitinhos na forma. E com duas colheres eu estou colocando a minha massa em cima do meu papel manteiga. Eu acho que fica assim com cara assim de confeitaria americana. Se você for nos Estados Unidos, é esse estilo assim que você vai achar. Você não vai achar aquelas bolinhas assim perfeitas não. E fica com cara assim, gente, ó, tudo de bom. Depois de alguns minutos no forno, você tem essa maravilha. Só tem uma coisa que é difícil demais, gente. É esperar esfriar para você comer essa delícia, porque com um copão de leite, só Deus pode ter misericórdia. Porque é bom demais. Gente, dá de presente para os amigos, para professores, porque é tudo de bom. Compartilha essa receita com os amigos de vocês. Não esquece de deixar uns comentários aqui no canal, porque eu amo demais responder os comentários de vocês, ok? Gente, olha só o nosso pote de biscoito. Vai falar que se não dá um negócio esse de presente aqui para alguém que não vai fazer um sucesso, garantir. Ah, eu só quero mostrar uma coisa para vocês bem rapidinho aqui. Ó, se você fizer uma bolinha, tá vendo como é que fica? Eu não tenho nada contra a bolinha, gente, mas olha só como é que fica. Mas se você fizer com a colher, do jeito que eu mostrei, olha isso, ó. Não fica com o cara que você comprou na confeitaria lá nos Estados Unidos. Ai, tem maior aqui. Louca, ó. Dá bastante mesmo. Depende da quantidade que você quer. A quantidade varia, na verdade, de acordo com o tamanho do seu biscoito. Mas, ó. Olha isso. Ó, ó, ó. Vocês viram? Olha isso. Não dá para ver que o negócio está embaçando demais, só. Esse negócio não está focando, não está embaçando. Olha só que delícia, gente. Olha isso, ó. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Gente, tinha um chocolate até que me amei a boca para fora, para todo lado. Amores, estava bom demais. Está bom demais. Amores, dá um joinha porque eu fico super, super feliz. Se inscreva aqui no canal se você não está inscrito. E para todos vocês que estão inscritos, meus queridos, meus amigos, meus fofos, obrigado, obrigado mesmo por vocês estarem aqui comigo. Um beijo no seu coração, fique com Deus, um abração assim de polvo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.